Mensagens misteriosas É um ambigrama Cultos secretos Conspirações mortais São os Illuminati Assassinatos brutais E uma batalha épica entre a fé e a razão Nossa igreja está em guerra Como o Código da Vinci, o best-seller anterior de Dan Brown Anjos e Demônios despertou controvérsia E indignação As conspirações que Dan imagina A intensa curiosidade que desperta São mesmo incríveis Eles se infiltraram em todas as organizações poderosas do mundo Mas até que ponto a história sobre sociedades secretas E escândalos papais Baseia-se em fatos históricos Boa parte das intrigas e do sigilo Vem do ponto de encontro entre ciência e religião E a secular relutância do Vaticano A aceitar a ciência moderna Seria uma farsa Para esconder um dos maiores e mais profundos mistérios do universo Quem não gosta de uma boa teoria de conspiração? Tem que ser aqui! Anjos e Demônios Quatro cardeais foram sequestrados de seus aposentos no Vaticano Entre 3 e 5 dessa manhã Os criminosos mandaram esses ambigramas em sinal de zombaria e provocação Mas o cardeal acha que se você usá-los para descobrir a identidade deles Podemos deter essa abominação Por que eu? Por causa de sua experiência Sua erudição Seu recente envolvimento com casos Digamos Misteriosos Robert Langdon Acadêmico Aventureiro Concebido pelo escritor de best-sellers Dan Brown Langdon é um dos heróis mais inteligentes e cativantes da literatura e cinema modernos Ele é o único simbologista do mundo A estrela em sua pele é um ícone religioso pagão Precisa entender de história, arquitetura, arte, matemática, religiões Então está sempre estabelecendo ligações É um mestre no enigma É o primeiro monograma O caminho está vivo Com a publicação de O Código da Vinci em 2003 O personagem Robert Langdon conquistou um lugar na cultura popular Como um dos maiores investigadores fictícios Desde Sherlock Holmes Entramos num universo onde pensam que isso é real São capazes de matar por isso Mas as aventuras de Langdon Narradas em O Código da Vinci E Anjos e Demônios Também alimentaram um debate já acirrado Sobre a natureza da religião Os fundamentos da fé E até sobre a existência de Deus O que Dan Brown faz é combinar história Com teorias de conspiração sobre as quais ele leu Ele raramente as inventa Ele extrapola a partir delas Tudo nos lugares e ativado Depois ele usa a imaginação E cria esses suspenses incrivelmente originais A história de Anjos e Demônios Envolve o roubo de um dos dispositivos explosivos Mais letais jamais criados Capaz de liberar a energia de uma bomba atômica De 5 quilotons A bomba aniquilará não só um conclave de cardeais Que elegerá o próximo Papa Mas a cidade do Vaticano A igreja católica pode ser destruída Como Dan Brown sugeriu em Anjos e Demônios Há forças do mal tentando destruir a igreja católica E ficamos pensando Quem são essas forças do mal exatamente? Eu aprecio o fato de que Dan Brown é muito habilidoso Em entreter fatos que sabemos ser verdadeiros E com fins dramáticos Sim Mas eu fico numa situação em que as pessoas me perguntam Nossa, tudo isso é verdade? A igreja certamente diria sim Forças do mal estão sempre tentando atacar a cristandade Satã está sempre tentando se opor a Cristo Em Anjos e Demônios A chave para desvendar as motivações por trás do Vaticano Está nas mãos de um misterioso assassino Que depois de instalar o explosivo Rapta quatro importantes cardeais E os prepara para um sacrifício ritual Segundo o romance O assassino é descendente direto De um grupo persa do século XI Chamado Rashashim Esses matadores de aluguel prosperaram durante as cruzadas cristãs E deram origem ao termo moderno assassino Segundo a lenda Os membros do grupo cumpriam suas incumbências Sob o efeito do Rashish Daí seu nome Rashashim Os assassinos Ou Rashashim Eram mercenários As pessoas os contratavam E eram matadores muito eficazes Eles faziam o serviço sujo Os assassinos eram uma seita militarista Cuja tarefa era matar Outras variedades de muçulmanos Que eles viam como hereges Muitas vezes um assassino Era mandado para a corte de um governante muçulmano Ficava lá como um tipo de espião Durante muitos anos Alçando-se até posições de maior autoridade Até que um dia recebia uma mensagem Dizendo para matar o governante E ele fazia exatamente isso Matavam com uma espada Geralmente em público Muitas vezes numa mesquita A ideia era que fosse um espetáculo público Para incutir medo Semear terror Nos corações e nas mentes Dos adversários dos assassinos Em Anjos e Demônios O funesto trabalho dos assassinos Não é feito numa mesquita Mas em igrejas por toda Roma Mas o próprio Vaticano É alvo de uma exclusiva bomba-relógio Roubada de um laboratório secreto Chamado CERN O tubo contém uma substância explosiva Chamada antimatéria A antimatéria está suspensa As partículas estão separadas De cada lado Mas se saírem da suspensão E entrarem em contato com a matéria No fundo do tubo As forças opostas Se aniquilariam violentamente E como é que pode sair da suspensão? A bateria acaba E vai acabar Antes de sairmos Essa substância Será consumida pela luz Mas o que é CERN? Fundado em 1954 Por uma coalizão de 12 países Da Europa Ocidental O CERN realmente existe E é um laboratório de física E centro de pesquisa Localizado em Genebra, Suíça No início a organização Se dedicou a pesquisa atômica Mas tornou-se mais famosa No começo dos anos 90 Quando os cientistas Tim Berners-Lee E Robert Caillou Inventaram simplesmente A World Wide Web Mais recentemente O CERN causou um alvoroço Na comunidade científica Ao tentar armazenar e estudar Um dos elementos mais ilusivos E voláteis do universo A antimatéria Nós somos feitos de matéria A matéria é feita de pequenas partículas Com nomes esquisitos Como elétron Próton A antimatéria é como o reflexo De espelho da matéria O próton tem carga positiva O antipróton tem carga negativa A antimatéria é Na verdade muito familiar Parece algo saído da ficção científica Mas de fato é uma coisa muito usada Em hospitais Para diagnósticos de câncer E coisas assim Aqui temos uma quantidade Moderada de pósitrons Que interagem com elétrons Seus elementos opostos no corpo E isso produz raios de luz De alta energia Que podemos transformar em imagem Usando detectores O jato de luz produzido Quando a carga positiva Encontra a negativa Implica que a matéria E a antimatéria Destruíram-se totalmente Durante o contato A ciência chama esse processo De aniquilação Você também pode usar A palavra destruição Mas aniquilação Tem o sentido De que não resta Nenhum material depois Foi todo radiado Como a antimatéria Não existe naturalmente Em nosso mundo O único modo de estudá-la É criando-a No CERN Há uma máquina Chamada alfa Que produz uma forma Específica de antimatéria Anti-hidrogênio Este aparelho Tem duas facetas Esta parte do aparelho Está relacionada Aos antiprótons No lado esquerdo Dessa máquina Está a fonte De pósitrons Nós os colocamos juntos Nesse aparelho Os antiprótons E os pósitrons Se misturam E o resultado É anti-hidrogênio Nós armazenamos Antimatéria Tal como é descrito No livro Usamos Campos elétricos E campos magnéticos Para manter As antipartículas Carregadas longe Da matéria Ficam suspensas Para não aniquilarem E desaparecerem Em anjos e demônios O assassino Rouba um tubo Contendo antimatéria Mas uma porção Tão pequena De antimatéria Poderia mesmo Destruir algo Tão vasto Como o Vaticano As explosões As explosões De antimatéria São interessantes Porque os produtos São muito diferentes De uma explosão normal Na explosão normal O que acontece É que a matéria Que está comprimida Nos objetos Por exemplo Na dinamite Literalmente voa Para todo lado Esquenta o ar Que se afasta Numa velocidade Muito alta Isso provoca Uma onda de choque Que atinge prédios Numa colisão De matéria Com antimatéria A primeira coisa Que acontece É que a matéria E a antimatéria Se aniquilam completamente Isso significa Que se transformam Em energia Apenas raios X São produzidos Porque isso é perigoso Os raios X Podem esquentar o ar E ocorrem os mesmos Efeitos De uma explosão Química O ar fica muito quente E se expande rapidamente Acontece uma onda de choque E talvez derrube prédios O objetivo do CERN Não é produzir armas Nos últimos 20 anos Somando tudo Produzimos aproximadamente 10 bilionésimos De grama de antimatéria É energia equivalente A de um traque É só com quantidades Grandes de antimatéria Como um grama Ou algo assim Que se torna um perigo Aí eu não estaria Nesta sala Em Anjos e Demônios De Dan Brown A tecnologia é usada Contra a igreja Num confronto mortal Envolve o mundo Envolvendo Mas e as pessoas na praça de São Pedro? Importam-se muito com a igreja, tal como nós. A fé os sustentará. Mas a fé não os protegerá de uma explosão. Estamos todos destinados a morrer, não estamos? Em Anjos e Demônios, a bomba de antimatéria é programada para destruir não só o Vaticano, mas também 200 cardeais reunidos a portas fechadas durante um dos rituais mais misteriosos e secretos do catolicismo. O Conclave O Conclave ocorre após a morte do Papa. Os cardeais se reúnem para escolher o novo Papa. E os cardeais se trancam durante horas e horas de cada vez na Capela Sistina. Sem câmeras, sem gravadores, sem ninguém de fora. Ninguém sabe o que acontece lá. Eles ficam trancados no Conclave para concluírem logo. E nos últimos 400 ou 500 anos, os cardeais devem guardar segredos sobre o que acontece no Conclave. No começo, o Conclave precisava ser cercado de muito sigilo para evitar influências. Pessoas tentando comprar a eleição, ricas famílias romanas, imperadores querendo impor vetos e coisas assim. Mas o que ocorre por trás dessas portas fechadas? Dizem que o Conclave é uma das últimas eleições políticas em que não ocorre fraude. Cada cardeal vota uma vez. Precisa escrever o voto à mão, levá-lo até o altar e declarar em frente ao juízo final de Michelangelo, que escolheu livremente aquela pessoa para ser o Papa. Ele coloca o voto dentro do cálice, observado por três inspetores, que depois o levam para fora e contam os votos. Todos devem estar registrados. É um sistema muito rígido, com nenhuma possibilidade de influência externa. O motivo de trancar os cardeais num espaço para deliberarem e chegarem a essa decisão tão importante é não só concentrar as energias. O propósito é não deixar o mal entrar. E é um aspecto desse enredo, porque no momento em que tentavam tomar essa decisão crucial, o mal começava a permear o Vaticano. Em Anjos e Demônios, o conclave é formado depois que o Papa morre em circunstâncias misteriosas. O Santo Padre foi assassinado. As implicações são profundas. A segurança do Vaticano é impenetrável. Ninguém de fora consegue entrar. Foi alguém de dentro. Não podemos confiar em ninguém. Mas se o assassinato do Papa no livro é fictício, algumas mortes suspeitas no Vaticano têm bases históricas. Claro que o Papa é uma pessoa que muitas pessoas podem ter interesse em atacar. Loucos ou pessoas que, por algum motivo, se opõem ao Papa por motivos políticos ou ideológicos, podem ter uma razão, como teriam em relação a um chefe de Estado. E o mesmo perigo cerca o Papa. Nos quase 2 mil anos da Igreja Católica, alguns Papas morreram de um modo violento ou misterioso. Muitos dos primeiros Papas foram martirizados. No ano de 903, o Papa Leão V teria sido estrangulado. E em 1047, o Papa Clemente II foi envenenado com uma mistura de açúcar e chumbo. Houve muitos períodos em que os Papas foram envenenados ou candidatos a Papa foram eliminados antes de serem eleitos. E certamente, cardeais eram pagos para que elegessem um filho de uma família rica ou para eleger a pessoa que o imperador queria que fosse eleita. Mas talvez o caso mais envolto em mistério e que ganhou mais notoriedade tenha sido a súbita morte do Papa João Paulo I. Eleito em agosto de 1978, ele morreu apenas 33 dias depois. Como eles não podiam dizer que ele tinha sido encontrado por uma freira, a versão oficial era que ele fora encontrado por seu secretário particular. Seja como for, começaram a correr boatos de que ele fora envenenado. Mas por que ele teria sido envenenado? Uma teoria era que ele tentava se livrar de influências maçônicas no Vaticano e tinha uma lista de membros da maçonaria que eram padres no Vaticano. E diziam que ele foi envenenado devido à influência dos maçons no alto clero. O Vaticano, obviamente, concluiu que tinha sido um ataque cardíaco e acabou. Isso vai permanecer um mistério para sempre, como tantos outros no Vaticano, porque são eles mesmos que realizam a investigação. Então, não se tem acesso ao que os investigadores descobriram. E tudo o que resta são rumores. Em 13 de maio de 1981, o Papa que o sucedeu, João Paulo II, foi ferido com um tiro na Praça São Pedro por um assassino turco chamado Mamed Ali Aja. O evento chocou o mundo e obrigou o Vaticano a reavaliar suas medidas de segurança. Após tentarem matar João Paulo II, as medidas de segurança no Vaticano aumentaram drasticamente. O Papa Móvel, por exemplo, em que João Paulo II se deslocava, foi introduzido depois do atentado para proteger o Papa das balas. E, depois de 11 de setembro, instalaram detectores de metais na Praça São Pedro inteira. E todos os que entram na Basílica são revistados. Ernesto Olivetti, inspetor-geral da Polícia do Vaticano. Muito prazer. Por aqui, por favor. Temos uma reunião na sede da Polícia Suíça. Achei que você fosse da Polícia Suíça. Não. Da gendarmeria, somos responsáveis por tudo dentro dos muros do Vaticano. Exceto a segurança de sua santidade e o Palácio Apostólico, a cargo da Guarda Suíça. O Vaticano é uma cidade-estado soberana e ocupa 44 hectares no centro de Roma. Tem 900 habitantes e é o menor país do mundo. Há séculos, é guardada e protegida por duas forças de segurança independentes. A primeira, a gendarmeria ou polícia do Vaticano, é responsável pelo controle de fronteiras, regulamento do tráfego e investigações criminais. A segunda é uma força de elite chamada Guarda Suíça. Treinada na Suíça desde o século XV, são guarda-costas pessoais do Papa. Mas um dever as duas forças de segurança têm em comum. Garantir que tudo o que acontece dentro dos muros do Vaticano permaneça lá. Os resultados de todas as investigações no Vaticano nunca são divulgados. Por exemplo, em 1998, o assassinato do comandante da Guarda Suíça, sua mulher, e o possível suicídio do cabo que supostamente os matou. Os crimes ocorreram por volta das nove da noite. Na manhã seguinte, o Vaticano já se declarara sobre como os fatos haviam se dado e a motivação para eles. É claro que muitos se queixaram de que não houvera tempo para uma verdadeira investigação. Mas o Vaticano sempre toma muito cuidado para que tudo seja o mais sigiloso possível. E acho que é porque legalmente são um país e tem o direito de realizar investigações sem interferências. Em Anjos e Demônios, a luta do Vaticano para manter sua independência, privacidade e influência levou a Igreja Católica ao limiar de um ataque terrorista. Nós precisamos nos defender. E sob o olhar do mundo, questões vitais são suscitadas. Quem são os verdadeiros amigos da Igreja? Quem são seus inimigos? E quando a luta entre ciência e religião começou? Nossa Igreja está em guerra. Estamos sendo atacados por um velho inimigo. Eles nos atingiram a partir de dentro e nos ameaçam de destruição pelas mãos de sua nova ciência divina. Tanto no romance como no filme, Anjos e Demônios, membros de um culto secreto de cientistas e intelectuais, tramam uma conspiração fatal contra a Igreja Católica Romana. O ataque é motivado pela vingança, devido à intolerância que a Igreja teve no passado com aqueles que ousaram questionar seus dogmas religiosos. Anjos e Demônios transcorrem inteiramente no presente, mas sempre com referência ao passado e os ecos do passado influenciam a crise do presente. É outro aspecto interessante da história, a intensidade do conflito entre ciência e religião. No caso de Anjos e Demônios, temos duas forças gigantescas que entram em colisão, a ciência e a religião. Qual tem razão? Mas quando esse conflito entre religião e ciência começou? E as feridas são profundas a ponto de levar à trama diabólica descrita no livro de Dan Brown? Em meados do século XVI, em resposta ao que muitos consideravam um ataque à religião durante as reformas protestantes, a Igreja Católica passou a vigiar de perto o seu rebanho e criou uma série de tribunais de inquisição. Esperavam que esses organismos de investigação compostos pelo clero expulsassem a heresia e zelassem pelas almas dos fiéis. Embora nem todos esses tribunais estivessem sob a jurisdição do Vaticano, o período da Inquisição foi marcado por corrupção e hipocrisia e manchado por torturas e matanças. Se alguém se atrevesse a falar mal da igreja, muitas coisas podiam lhe acontecer. Se tivesse sorte, seria enforcado, mas eles não gostavam, porque era muito rápido. Preferiam a fogueira. Às vezes, queimavam a pessoa de propósito muito lentamente. Tiravam da fogueira durante meia hora. Depois, colocavam de volta. Era o tipo de coisa que você podia esperar. Acusações de sedição, heresia e sacrilégio eram interpretadas de vários modos e definidas arbitrariamente. Para alguns, era qualquer dúvida quanto à palavra de Deus conforme está na Bíblia. Tudo que não fosse a interpretação oficial podia levar à prisão ou à morte. E durante o século XVII, as maiores ameaças contra a igreja e seus ensinamentos vinham do mundo da ciência. Durante séculos, vemos que a igreja ensinou oficialmente que nossa fé não se limita à razão ou à ciência empírica, que precisamos das duas coisas. Precisamos de maneiras de medir o conhecimento. Mas certamente há exemplos de ocasiões em que a igreja católica colidiu com a ciência. Galileu é um bom exemplo. O italiano Galileu Galilei foi um pioneiro. Físico, matemático, astrônomo e filósofo é chamado de pai da ciência moderna. Nascido em 1564, ele desistiu de ser padre para se dedicar ao estudo da ciência. Em 1609, após contribuir significativamente para o desenvolvimento da bússola e do termômetro, Galileu aperfeiçoou uma nova invenção, o telescópio, aumentando seu poder de ampliação de três para quase 30 vezes. Inspirado pelos escritos de Nicolau Copérnico, ele logo voltou a atenção para os astros e fez uma descoberta que desafiava um dos principais dogmas da igreja. Ele tem o mérito de ter sido o primeiro pensador a começar a olhar para o universo e sugerir a ideia de que o sol não se move ao redor da terra e sim que a terra gira em torno do sol. E isso era anátema, uma completa heresia para a igreja. Mas a ideia de que a terra girava em torno do sol já existia há pelo menos um século antes de Copérnico. O próprio Copérnico era um clérigo polonês que dedicou seu livro ao Papa. Então a igreja não estava totalmente contra a ideia. O problema da igreja com Galileu era que ele usou uma nova tecnologia, uma autoridade rival para explicar o universo. Galileu parou de usar apenas a religião e a igreja católica não gostou nada disso. Galileu desafiou a crença de que o mundo foi criado por Deus de um modo ordenado e hierárquico e de que a terra era o centro e o homem era o centro da terra. Isso fazia sentido para uma pessoa medieval. As pessoas acham que conhecem Galileu. Todos temos um entendimento escolar de quem foi esse homem, mas não sabemos por que é importante. É a ciência versus a religião. Esse é o fundamento e o tema recorrente em todo o filme Anjos e Demônios. Chamam de desforra, acham que é justificada devido aos ataques da igreja contra cientistas no passado, e é verdade. Desde o tempo de Galileu, a igreja tentou deter a marcha inesorável do progresso e às vezes utilizando meios equivocados. No século XVII, quem pensava fora das normas aceitas podia ser chamado pela Inquisição. A pessoa tinha a chance de a abjurar, mas se não desistisse de suas opiniões, a punição podia ser muito severa, seja a prisão ou, na pior das hipóteses, a morte na fogueira no Campo de Fiore. Mas Galileu estava convencido de que sua teoria estava em consonância com a religião, que pessoas razoáveis concordariam com ele. Mas era aí que estava enganado. Em 1623, a igreja elegeu um novo papa, Urbano VIII, que antes fora amigo e apoiador de Galileu. Encorajado por esse fato, o cientista começou uma pesquisa que levou à publicação de sua obra mais famosa, Diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo. Por ordem de Urbano VIII, a Inquisição o prendeu. E era impossível o acusado discutir com a Inquisição e convencer os juízes de que estava certo. Basicamente, a Inquisição já decidira que ele era culpado. E após quatro audiências, Galileu recebeu a oportunidade de abjurar, e ele o fez. Renunciou sua visão em relação ao sistema de Copérnico e renegou publicamente algo que vinha falando havia três décadas. Galileu passou o resto da vida praticamente em prisão domiciliar, tentando conciliar a ciência, sua visão do mundo e a visão do mundo que a igreja lhe impunha. Ele ficou em prisão domiciliar, primeiro na Vila Médici, em Roma, e depois em Arxetri, onde pôde continuar o seu trabalho intelectual, sua correspondência e publicações. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda era um tipo de figura pública, e as pessoas faziam verdadeiras peregrinações para visitá-lo. Então, Galileu, depois do julgamento, não defendia mais essas visões publicamente. Mas, a portas fechadas, falava de suas ideias mais livremente. Galileu morreu ainda em prisão domiciliar, em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos de idade. Mas, quando o duque da Toscana, Ferdinando II, quis erguer um monumento sobre o túmulo do grande cientista, foi duramente repreendido pelo Papa, Urbano VIII. Ainda considerado um herege, Galileu teve direito a apenas um enterro modesto sob a torre da Basílica de Santa Croce, e seus livros continuaram banidos durante quase um século. A morte de Galileu o tornou um mártir do pensamento científico. A luta travada por Galileu desempenha um papel fundamental no filme, um papel realmente crucial. E tudo começou com algo que sabemos que de fato aconteceu. A opressão da igreja em relação aos que enxergavam além dos dogmas da época. Mas, como sugere Anjos e Demônios, Galileu teria realmente inspirado uma série de cultos mortais cujos membros não se detêm diante de nada para vingá-lo. Radicais que acreditam que a ciência é o único deus verdadeiro? É um ambigrama com a mesma imagem para frente e para trás. É um símbolo clássico, como o yin e o yang. Mas isto é uma palavra. Este símbolo ambigramático dos Illuminati tem sido considerado um mito há 400 anos. Em Anjos e Demônios, indícios sugerem que o ataque contra a igreja católica foi perpetrado por uma antiga sociedade secreta, chamada Illuminati, cuja meta é a destruição total da igreja. Mas este grupo realmente existiu? E caso tenha existido, de fato permaneceu oculto por mais de 400 anos? A própria palavra Illuminati significa iluminado, esclarecido. Os Illuminati faziam parte de vários tipos de sociedades secretas que eram quase cultos. Nas religiões pagãs, o culto a Dionísio, por exemplo, era um tipo secreto de culto. Era preciso ser iniciado nos mistérios. Até mesmo no cristianismo, temos os gnósticos parecidos com os Illuminati. O termo significa que podiam conhecer a verdade do universo ao se iluminarem. Então, os Illuminati de Anjos e Demônios, de Dan Brown, na verdade seriam aqueles que são iluminados com o conhecimento, que conhecem os segredos do universo. Segundo o best-seller de Dan Brown, o modo com que a igreja tratou e oprimiu Galileu foi a principal motivação que levou muitos cientistas, intelectuais e filósofos a formarem o Illuminati. O livro até sugere que o próprio Galileu foi um dos fundadores. Havia pessoas com ideias progressistas, heterodoxas, e quem tinha ideias progressistas podia sustentá-las, podia falar com pessoas igualmente abertas. E foi o que o Galileu fez. Ele pertencia a um grupo muito conhecido de cientistas, a Academia de Lintchau. Também pertenceria a um grupo clandestino sem uma identidade? Desde o início da Idade Média, cultos e sociedades secretas teriam sido fundados com o fim de promover a ciência e a razão. Os que ainda ousavam desafiar a igreja eram obrigados a se reunir em segredo, em locais mais seguros, onde podiam discutir ideias radicais e às vezes revolucionárias. Dentre essas sociedades, uma das mais poderosas era a Ordem Rosa Cruz. Eles queriam reformas na sociedade, queriam avanços no aprendizado, particularmente nas áreas do saber que a igreja reprovava, como experimentos científicos e debates abertos. Eles eram a favor da democracia. E estamos falando de grandes nomes. Estamos falando de Sir Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, de Copérnico. todos tiveram ligação com uma forma ou outra de Rosacrucianismo. Um elemento muito importante da Ordem Rosa Cruz é uma filosofia espiritual, o hermetismo, atribuído a um sábio egípcio chamado Hermes Trismegistus. O hermetismo dizia que os seres humanos eram essencialmente divinos e que não havia limites para o que cada indivíduo podia fazer. e isso era totalmente o contrário do que a igreja dizia em relação à humanidade. Em 1737, quase um século após sua morte, a igreja católica deu permissão para que os restos de Galileu fossem enterrados em outro lugar. Mas quando o corpo estava sendo levado para uma cripta permanente na Basílica de Santa Crote, um cientista chamado Anton Gore removeu secretamente o dedo médio da mão direita de Galileu. A macabra relíquia inspirou futuros cientistas e pensadores independentes. E ainda pode ser vista hoje no Instituto e Museu de História da Ciência em Florença, Itália. Um ambigrama supostamente é a criação de algum artista do século XVI como tributo ao gosto de Galileu pela simetria. Só será revelado quando os Illuminati acumularem poder suficiente para reemergir e conquistar a meta final. Em Anjos e Demônios é dos Illuminati que estamos falando. E a conjectura tem um papel importante quando se trata dos Illuminati. Isso também nos estimula a entender a história conhecida ao redor da suposta conspiração. Quem são os Illuminati? Existem evidências concretas de que esse grupo realmente existiu? A Ordem Illuminati foi fundada em 1776 por Adam Weishaupt, professor de direito natural e canônico numa universidade da Bavária. No começo ele a chamou de Ordem Perfectibilis. A meta era aperfeiçoar as pessoas por dentro para que pudessem influenciar o mundo externo e o aperfeiçoar. Essa era a sua intenção. Não era exatamente um grupo religioso, era uma sociedade secreta, mas tinha motivações políticas. Weishaupt era um militante do ateísmo, também muito influenciado pelas ideias iluministas sobre política. Ele era contra a monarquia e creio que até mesmo o anarquista. Não parecia acreditar em governo nenhum e era contra a igreja. Weishaupt queria derrubar as figuras de autoridade, quer fossem políticas ou religiosas para reformar a sociedade de modo com que todos fossem iguais. Eram ideias revolucionárias na época e ainda são hoje. Os iluminati na Bavária surgiram devido ao horror inspirado pela repressão da igreja católica que era extrema. Eles não podiam pensar por si próprios, não podiam se reunir e debater as questões. Se eles ousassem manifestar suas dúvidas sobre o direito da igreja de mandar nas pessoas, a vida seria muito curta e desagradável. A luta entre a ordem iluminati e a igreja católica é precisamente o que Dan Brown apresenta em Anjos e Demônios. Os iluminati tinham uma plataforma anticatólica. Uma das metas da organização era derrubar o poder da igreja católica e dos jesuítas, em especial na Bavária. Quando Weishaupt convenceu um importante diplomata, o barão Adolf Franz Friedrich Kahnig, a integrar a organização em 1780, o número de membros subiu de poucas centenas para quase 2 mil. Era óbvio que a reforma desses governos havia se tornado cada vez mais difícil, se não impossível. E então, quando os iluminati surgiram na Alemanha, as autoridades os perseguiram com grande tenacidade. Prenderam todos que conseguiram localizar e acharam que era uma conspiração de proporções internacionais. Quando as alegações e rumores sobre as atividades do grupo aumentaram, o governo da Bavária ordenou que as casas dos membros suspeitos fossem revistadas. A operação obteve inúmeros documentos secretos do grupo, inclusive seus estatutos, uma lista parcial de seus membros, tabelas com seus símbolos secretos e várias insígnias e até detalhes sobre a cerimônia de iniciação do grupo. A reação do governo foi rápida e brutal. A organização foi proibida. Muitos membros foram perseguidos e presos. O próprio Weishaupt precisou se agilar, pois mais cedo ou mais tarde as autoridades o notariam. Mas a ordem logo foi suprimida. Em 1784, o duque da Bavária com o forte apoio da igreja promulgou um decreto pedindo a execução de quem recrutava e deixaram recrutar tinham todos os seus bens confiscados e eram condenados ao exílio perpétuo. Os Illuminati foram suprimidos pelos governantes da Bavária. Eles perseguiram todas as sociedades secretas que consideravam perigosas. Nesse caso, se os Illuminati tivessem conquistado suas metas, teriam derrubado o governo e o estado da Bavária. Então, de certo modo, foi sensato persegui-los. Para manter seu status quo, a igreja queria suprimir os Illuminati. Para poder proteger seu território e conseguir manter o status quo, foi capaz de ir muito longe. É um clássico dilema entre protagonista e antagonista. É muito importante em Anjos e Demônios. Eles vieram sem anjo. Para alguns especialistas, certos membros do grupo Illuminati sobreviveram na clandestinidade. Mas para onde foram? Teriam se infiltrado em outra organização secreta e ainda mais poderosa? E igualmente envolta em mistério? E que se encontra bem debaixo dos nossos olhos? Por que você acha que o sinal está aqui? O número 503. Eu vi inúmeras vezes em cartas dos Illuminati. Rabiscado nas margens, às vezes só assinado, 503. É uma pista numérica. Mas do que? Cinco? É um número mítico para os Illuminati. Há os pentagramas e inúmeros outros exemplos. Mas e o três? Não fazia sentido. Mas eu pensei em algarismos romanos. É D3. D3. O terceiro texto de Galileu. Diálogo, discurso, diagrama. No filme Anjos e Demônios, o renomado simbologista Robert Langton segue uma trilha de símbolos e pistas ocultos numa corrida contra o tempo. Seu fracasso trará a morte de quatro importantes cardeais e a destruição do Vaticano, causando um dano irreparável à Igreja Católica. O simbologista sabe que todo símbolo tem múltiplos sentidos, dependendo do contexto e da cultura. Diante de um triângulo na arquitetura, ele sabe que é a estrutura mais forte que existe. Mas num contexto religioso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um símbolo também muito forte. Mas os símbolos contidos na história realmente existem. O nosso mundo estaria repleto de mensagens e pistas secretas que falam da luta entre ciência e religião. Todas as sociedades secretas precisam empregar códigos e símbolos até por motivos de segurança para reconhecer outros membros e passar informações entre membros sem que ninguém perceba. nas sociedades secretas que tem um lado mais espiritual e esotérico, os símbolos falam ao inconsciente de um modo que simples palavras não falam. Eles evocam muito mais sentidos. Pirâmides, o olho que tudo vê, são símbolos que falam ao inconsciente. o símbolo do olho que tudo vê está associado a franco-maçonaria e aos Illuminati há séculos. Está até no verso da nota de um dólar americano. Muitos veem esse símbolo do olho no triângulo como o símbolo dos Illuminati, mas de fato começou na Idade Média. era símbolo do divino e da onipresença de Deus. O olho de Deus enxerga tudo e está sempre vigiando. Mas por que esse símbolo associado à maçonaria está estampado na moeda dos Estados Unidos? Para alguns historiadores, o vice-presidente Harry Wallace, um importante maçom, convenceu o companheiro de loja Franklin Roosevelt a usar o desenho do grande selo na nota de dólar. É uma das histórias mais antigas associadas à mitologia maçônica. Não há nenhuma evidência concreta de que o olho no verso da nota de um dólar seja especificamente um símbolo maçom. O problema é que esse olho está presente em muitos livros e panfletos diferentes ao longo do século XVIII. tanto maçônicos como não maçônicos. Era bastante comum. No começo era considerado um dos símbolos de Deus e não se pode dizer que veio especificamente da franco-maçonaria. Mas segundo a pesquisa que Dan Brown fez para seu livro Anjos e Demônios, o olho que tudo vê sobre a pirâmide é um símbolo dos Illuminati chamado Delta Brilhante. O olho onividente aludiria ao fato de os Illuminati estarem infiltrados em organizações poderosas do mundo todo. Brown afirma que o delta ou triângulo em torno do olho é o símbolo matemático de mudança e representa a intenção do grupo de instaurar uma nova ordem secular. os raios de luz que emanam do olho representariam a iluminação ou Illuminati. Um dos aspectos da criptologia que Anjos e Demônios ilustram muito bem é o fato de pertencer a um grupo separado do mundo exterior porque só você conhece o segredo e há pessoas no mundo de fora querendo entrar. As primeiras formas de códigos e cifras são encontradas nos hieróglifos egípcios. Mais tarde quando surgiram as línguas alfabéticas a escrita alfabética as pessoas começaram a usar a escrita para ocultar mensagens militares. Júlio César por exemplo usava um código muito simples para esconder suas mensagens. Outros usaram outros tipos de códigos simples sempre foram usados pelos militares desde os tempos muito remotos. No século XIII o monge e cientista inglês Roger Bacon desenvolveu sete métodos de cifras alguns dos quais foram adotados por grupos clandestinos como os Illuminati. Roger Bacon foi um monge que viveu no século XIII num estudo sobre todas as formas de conhecimento ele escreveu alguns parágrafos sobre escrita secreta explicou diferentes tipos de sistemas de cifras que podiam ser usados. Entre os métodos de cifragem descritos por Bacon está um complexo sistema de anagramas em que letras são redistribuídas para ocultar o verdadeiro sentido de um documento. revela uma renomeação Esse método depois foi empregado por vários cientistas proeminentes que desejavam esconder suas descobertas de cientistas rivais ou da Igreja Católica. Às vezes durante o Iluminismo as pessoas utilizavam criptogramas para ocultar descobertas individuais. Por exemplo Galileu usava um criptograma para codificar o fato de que ele descobrira uma força gravitacional ou o movimento dos planetas em torno do Sol. Ironicamente assim como cientistas e outros pensadores usaram símbolos e enigmas para evitar a perseguição da poderosa Igreja Católica a própria Igreja usou símbolos para comunicar ideias religiosas complexas ou em alguns casos adotar ideologias pré-católicas ou pagãs. Nós vamos destruir seus quatro pilares. Marcaremos os cardeais como sacrifício. Marcá-los. É outra lenda dos Illuminati. Essa diz que existe uma série de cinco marcas. Cada uma é um ambigrama. Os quatro primeiros são os elementos básicos da ciência. Terra, ar, fogo e água. Depois de sequestrados na Roma atual, quatro poderosos cardeais foram brutalmente marcados a ferro com pistas em forma de ambigramas. Difundidos pelo famoso artista e calígrafo John Langton, os ambigramas são palavras que podem ser lidas exatamente da mesma forma de cima para baixo, de frente para trás ou de trás para frente. E foi justamente o dom de Langton para símbolos e jogos de palavras que inspirou o autor Dan Brown a batizar seu protagonista de Robert Langton. Em Anjos e Demônios, vários grupos diferentes usam códigos para se comunicar secretamente sobre atividades defastas, sobre crimes como assassinatos. As pessoas se interessam por segredos, querem desvendá-los e os códigos que são um método de comunicar segredos desempenham um papel importante na vida das pessoas, saibam ou não. podem apenas cochichar em vez de falar em voz alta e esse parece ser o apelo de códigos e livros como Anjos e Demônios. Anjos e Demônios trata em grande parte o elemento de símbolos e o que significaram ao longo da história e significaram no futuro. Mas palavras e símbolos não são os únicos meios de ocultar segredos ou dar pistas. Um mestre Illuminati desconhecido? algumas mensagens subversivas podem estar escondidas à vista de todos. Os Illuminati se dedicavam à verdade científica mas o Vaticano não gostava disso então a igreja começou como dizer a persegui-los e matá-los. Levou-os à clandestinidade e formaram uma sociedade secreta. No final do século XVIII membros da Ordem Illuminati sabiam que para escapar da perseguição do governo e da igreja católica precisavam cair na clandestinidade. Segundo estudiosos membros sobreviventes encontraram abrigo numa organização rival a Franco Maçonaria. De fato o fundador do Illuminati Adam Weishaupt já era um membro da maçonaria. entrara para a confraria um ano após fundar o Illuminati. A estratégia que os Illuminati adotaram era se infiltrar na Franco Maçonaria. Eles raciocinaram que se conseguissem dominar a maçonaria poderiam usá-la como disfarce como meio de recrutar novos membros. Mas por que os Illuminati escolheram a maçonaria como meio de sobrevivência? Algo nessa organização a tornava um disfarce perfeito? Os sucessores de Weishaupt na Ordem claramente achavam que a maçonaria era um grupo próximo a eles. Era o ideal de uma sabedoria nova e superior oculta há séculos reprimida principalmente pela Igreja que não podia tolerar de modo algum o modo de pensar racional e razoável do Iluminismo. Ninguém sabe ao certo de onde veio a maçonaria. As primeiras referências históricas são de aproximadamente 1640, mas essas referências tornam muito claro que a Franco-Maçonaria como uma sociedade ou rede de sociedades já existia muito tempo antes disso. Não sabemos desde quando, não sabemos como surgiu, existem apenas teorias. Segundo a mitologia da Franco-Maçonaria, o primeiro maçom livre da história foi um mestre de obras chamado Hiram que trabalhava construindo o templo de Salomão. Devido a sua influência junto ao rei, seus irmãos desleais voltaram-se contra ele, o assassinar. portanto, o culto teria crescido em torno de Hiram. E os maçons adotaram como símbolo o templo de Salomão inspirados no arquiteto do antigo templo judeu. Outro símbolo importante são as ferramentas da maçonaria em pedra, principalmente o quadrado e o compasso, usadas para medir um bloco de pedra para erguer um prédio perfeito. São símbolos de como viver uma vida de retidão, de virtude. A maioria dos registros históricos relativos à ordem indica que a maçonaria atuava como uma guilda no começo da Idade Média. Dividida em grupos chamados lojas, possibilitava que talhadores de pedras e construtores trocassem e protegessem conhecimentos secretos ligados a seu ofício. Em 1717, quatro lojas da Grã-Bretanha se uniram e formaram a primeira grande loja unida. Foi então que chamaram a atenção da Igreja Católica. A Igreja Católica Romana via na franco-maçonaria um tipo de organização que parecia muito perigosa, porque aos olhos da Igreja, a maçonaria imitava formas religiosas. Parecia uma nova religião. eles diziam que para pertencer à maçonaria bastava acreditar em Deus e seguir qualquer religião que fosse adotada em seu lugar de origem. Na época, o deísmo era muito popular entre os intelectuais. A ideia de um Deus criador, um Deus que existia em algum lugar, mas que, tendo criado o universo, afastou-se e deixou-o continuar sozinho. Essa é a base da figura divina na franco-maçonaria. Nunca se referem a ele como Deus, mas como o arquiteto do universo, a pessoa que planejou tudo e criou o mundo em que vivemos. Os maçons livres em seguida criaram rituais, senhas e apertos de mão, trajes elaborados. Mas por que fazer isso? E parte da Igreja ao ver esses ritos achou que era um tipo de nova religião secular. Em 1738, o Papa Clemente XII declarou que as lojas maçônicas estavam se espalhando e tornando-se cada vez mais fortes. Ele condenou a maçonaria e proibiu os católicos de participarem de suas atividades. Principalmente nos países católicos, os maçons eram espionados pelo governo. Em Portugal, alguns maçons foram presos e torturados pela Inquisição. As autoridades, principalmente na Europa Católica, condenavam as lojas. Mas, apesar dos esforços da Igreja, a maçonaria continuou a se espalhar pela Europa e o Novo Mundo. E rumores sobre a influência e as conspirações dos Illuminati começaram a brotar. Eles controlaram a maçonaria na Bavária. E isso favoreceu os desígnios dos opositores dos Illuminati. Podiam começar a dizer que a franco-maçonaria e os Illuminati eram a mesma coisa. Portanto, os Illuminati ainda existiam. Mas os Illuminati eram infiltrados. Penetraram todas as organizações poderosas do mundo até o Vaticano, ocultando-se em plena vista. Algumas pessoas acham que a trilha dos Illuminati leva à maçonaria. Outros acham que a organização morreu e renasceu duas ou três vezes. Quando começamos a falar de conspirações no passado, podemos imaginar quantas armações diabólicas ocorreram e nunca foram registradas. Não sabemos o que realmente aconteceu por trás desse véu de segredos. Essa mitologia de que os maçons livres tramavam conspirações, tinham poderes secretos, emergiu no final do século XVIII, sob o impacto da Revolução Francesa, quando os opositores da Revolução afirmavam que esta fora resultado de uma conspiração entre os líderes do iluminismo e os maçons livres. Muitos viram a influência da maçonaria por trás de eventos mundiais, tais como a Revolução Americana, a formulação de sua Constituição, a Declaração da Independência. Muitos que participaram de tudo isso eram maçons, devido aos ideais de igualdade, de liberdade individual, eles compartilhavam de um interesse e de um idealismo comuns. A pergunta que sempre surge é, bom, seria um bando de conspiradores que escolheram uma loja maçônica como disfarce ou seria uma loja maçônica que decidiu partir para tomar o poder? Além de George Washington, mais de meia dúzia de presidentes americanos foram maçons livres como Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Alguns afirmam que George Washington, ao lado de Thomas Jefferson, supostamente membro dos Illuminati, planejou que a capital da nação, Washington DC, fosse construída de uma forma simétrica que lembra um pentagrama maçônico. Os propósitos ocultos das pessoas e tudo o que elas são capazes de fazer para concretizar esses propósitos e implementar mudanças fazem parte da história. e a ideia de usar conspirações comprovadas ou teóricas que teriam ocorrido no passado como base para um livro de suspense moderno é mesmo muito interessante. Mas existiriam outras evidências ocultas da influência dos maçons e dos Illuminati? Uma influência que molda a história em segredo há séculos? O caminho está vivo. E se for assim a trama de anjos e demônios pode estar mais próxima da verdade do que imaginamos? Ganhei acesso aos arquivos do Vaticano. Professor, eu acho que este não é o momento. Requisições foram negadas várias vezes. Não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. O caminho da iluminação é uma trilha oculta através de Roma que leva à igreja da iluminação o lugar onde os Illuminati se encontravam em segredo. Se eu encontrar o senho o sinal que marca o começo desse caminho às quatro igrejas ao longo dele pode ser onde ele pretende matar os cardeais. Em sua corrida contra o tempo Robert Langdon deve decifrar uma série de pistas complexas e ocultas com o fim de encontrar quatro cardeais sequestrados e uma bomba programada para destruir o Vaticano. Algumas pistas são verbais na forma de enigmas poemas e criptogramas mas outras são mais geográficas e contém códigos e símbolos ocultos na arquitetura em esculturas e pinturas todos ao longo do chamado caminho da iluminação antes usado pelos Illuminati para testar novos membros. Mas haveria alguma verdade na ideia de que Roma e o Vaticano estão repletos de tais pistas? E que essas pistas teriam sido plantadas pelo arquiteto mais famoso da cidade que segundo anjos e demônios teria sido membro dos Illuminati Gian Lorenzo de suas próprias encomendas e obras de arte. Bernini foi o perfeito criador de imagens do século XVII. Ele mesmo tinha uma natureza muito apaixonada criativa e artística como muitos jovens. Era especialmente famoso por seus casos intempestivos e seu gênio violento. Certa vez Bernini suspeitou que sua amante Constanza Bonarelli estava tendo um caso com seu irmão. O escultor enfrentou o irmão com uma espada e mandou que um assistente cortasse o rosto de Constanza com uma lâmina. O Papa que era seu amigo precisou interceder pessoalmente e dizer isso já está indo longe demais e drasticamente Bernini se tornou uma pessoa muito mais devota. Daí em diante ele conseguiu conciliar seu amor pela religião católica com seu grande apreço pelo passado pagão que de certo modo são incompatíveis. Segundo Anjos e Demônios Bernini desenhou quatro altares da ciência ao longo do caminho e o situou de modo a formar os pontos de uma cruz. Cada altar representava um dos quatro grandes elementos científicos terra ar fogo e água. Terra ar fogo água são os elementos essenciais que compõem o nosso mundo. Esses elementos foram adorados ou usados em cultos desde o começo da religião pagã que basicamente adorava a natureza. Bernini fazia esculturas com terra ar fogo e água. Essa é a matéria mesma da criação artística. pode-se dizer que fazer esculturas é uma magia alquímica e que a matéria de sua mágica são esses elementos básicos. O local da terra está na capela Kid de Santa Maria del Popolo. Quando um Kid se tornava Papa ele pedia a Bernini que terminasse a capela o que ele fez instalando nela quatro magníficas esculturas incluindo a escultura de Rabacuque e o anjo. O simbolismo da terra na capela Kid está nos túmulos da família Kid que estão sob a capela em si na terra debaixo do que Dan Brown chama de buraco do demônio mas é apenas um disco no chão que pode ser aberto para ter acesso aos túmulos embaixo esse é o primeiro monograma o caminho está vivo os braços abertos do anjo na escultura de Bernini levam Robert Langdon a praça São Pedro a sudoeste faltando poucas horas para que a bomba antimatéria destrua o Vaticano ele encontra o segundo altar este inspirado pelo vento sobre uma área de 24 mil metros quadrados e com capacidade para receber 8 mil pessoas a praça de São Pedro é a maior conquista arquitetônica do artista em frente a praça ele homenageou todas as direções dos ventos que sobram pelo planeta na praça Bernini demarcou as quatro direções cardiais com símbolos e o símbolo do oeste é um disco no chão da praça com o rosto de um anjo o anjo tem belos cabelos esvoaçantes soprados pelo vento oeste o vento oeste é visto como o vento bom mais especificamente é o vento que vem de dentro da igreja e sopra sobre a multidão na praça na corrida para encontrar o terceiro altar Langdon vai para leste ao longo do rio Tibre até a igreja Santa Maria de la Vitória lá o elemento fogo está numa das esculturas mais aclamadas de Bernini é uma representação do êxtase de Santa Teresa de Ávila a santa espanhola que aos 50 anos teve uma visão do amor divino que apareceu para ela como um jovem e belo anjo que tomou a flecha flamejante do amor divino em suas mãos e penetrou seu corpo podemos dizer que Dan Brown ligou o elemento do fogo a representação do êxtase de Santa Teresa porque o agente de Deus na imagem é um anjo mas não qualquer anjo é um serafim o serafim que muitas vezes é representado com várias asas está inflamado pelo amor divino com o tempo se esgotando Robert Langdon corre para o último ponto do chamado caminho da iluminação em busca de um local que represente o elemento água ele encontra a fonte dos quatro rios localizada na Piazza Navona e em cada uma dessas plataformas Bernini e seus assistentes esculpiram uma estátua para representar um dos quatro principais rios do mundo os quatro rios são o Ganges representando a Ásia o Nilo designando a África o Danúbio representando a Europa e para os recém descobertos continentes americanos o Rio da Prata na era das descobertas essa fonte era a emblemática dos novos mundos que eram descobertos a cada dia todas essas figuras alegóricas vertem água para encher a fonte e no centro no meio dessas quatro figuras gigantescas monumentais ergue-se um imenso obelisco várias obras de arte mencionadas em Anjos e Demônios e que estariam associadas a Bernini o mestre Illuminati contém símbolos egípcios a questão é por que símbolos egípcios estavam tão em voga naquela época pirâmides obeliscos hieróglifos tudo isso era algo inesperado porque símbolos egípcios eram na verdade empregados pelos membros da Rosa Cruz então era a última coisa que se esperaria que o Vaticano e o Papa desejassem difundir em Roma naquele período vejam em frente a igreja um obelisco sobre uma pirâmide o símbolo egípcio adotado pelos Illuminati de fato obeliscos egípcios podem ser vistos em toda a cidade e se erguem em vários locais ao longo do caminho da iluminação ali está o símbolo pagão o obelisco erguido em frente a catedral de São Pedro e o que está bem em cima desse símbolo pagão uma cruz e a cruz lança sua sombra lança sua luz lança seus raios 360 graus ao redor do obelisco os romanos conquistaram os egípcios levaram os obeliscos e os reergueram para mostrar como a civilização cristã triunfara sobre essas civilizações há muito tempo mortas lá está eles o obelisco na Piazza Navona também tem a pomba com o ramo de oliveira o Papa que encomendou essa obra a Bernini era da família Panfili o palácio Panfili fica bem ali na Piazza Navona e o símbolo dos Panfili era a pomba com o ramo de oliveira então esse Papa cobria o mundo todo com a luz de Cristo em quase qualquer lugar da cidade seguindo um mapa iluminati ou não você vai encontrar obras de Bernini que mudaram a cidade ele transformou a cidade como escultor como arquiteto e como urbanista existem símbolos em sua arte porque o simbolismo é apenas um tipo de linguagem visual que era mais importante nesse período em especial no século XVII e antes porque uma grande parcela da população ainda não sabia ler nem escrever Bernini passou a vida desenvolvendo estilos arquitetônicos e obras de arte que nos permitem vislumbrar um mundo mágico e sobrenatural a construção de uma série de praças e ruas por toda a cidade para atrair os peregrinos de uma parte da cidade a parte antiga em direção a parte mais nova da cidade Bernini se tornou o grande designer do mais belo teatro do mundo a cidade de Roma mas essa fusão de imagens cristãs e pagãs nos projetos de Bernini realmente o traiu como um inimigo secreto do Vaticano e se for assim os impressionantes símbolos evidentes em sua arte e sua arquitetura poderiam ser reunidos formando um desenho maior um desenho que oculta um dos enigmas mais complexos e diabólicos jamais concebidos um mestre iluminatis conhecido esculpiu quatro estátuas prestando tributo aos quatro elementos fundamentais terra, ar, fogo e água e colocou essas estátuas em público e igrejas em toda Roma cada estátua tinha uma pista que apontava para a próxima no final estava a igreja da iluminação quem a encontrasse era um deles em Anjos e Demônios o destino final do caminho da iluminação é uma imponente fortaleza que se ergue sobre Roma há mais de dois mil anos é o castelo de Santo Ângelo ou castelo do anjo localizado a menos de oitocentos metros do Vaticano tanto no romance como no filme ele é mostrado como a sede secreta da antiga ordem dos iluminati um esconderijo supostamente usado repetidas vezes ao longo dos séculos onde eles se reuniam perto de seu inimigo mortal a igreja católica e esperavam a hora certa para atacar mas existiriam mesmo segredos ocultos atrás dessas paredes e qual é o verdadeiro significado do castelo para o Vaticano este prédio conhecido como castelo de Santo Ângelo é um símbolo muito interessante do fascínio de Roma pela vida e a morte e a vida após a morte porque esse prédio foi construído há quase dois mil anos como uma tumba monumental foi onde o imperador Adriano foi enterrado quando morreu em 137 a primeira transformação desse prédio ocorreu durante a grande peste em Roma em 590 depois de Cristo quando o arcanjo Miguel apareceu com sua espada flamejante e ao desembanhá-la diante dos presentes a peste acabou e desse momento em diante o prédio está ligado à cristandade durante o século 14 a igreja católica assumiu o controle do castelo porém por razões mais práticas do que religiosas devido ao estado de guerra constante que perdurou durante a idade média a tumba foi transformada numa fortaleza para proteger a elite papal foi usada como fortaleza porque é uma construção enorme e maciça muito fácil de defender e é um excelente lugar para se refugiar também foi usada como tesouraria papal e também como prisão papal então é um prédio de múltiplas funções que é muito impressionante e impenetrável durante o século 15 os papas construíram fossos bastiões acrescentaram lugares para canhões e a partir de então quem controlasse o castelo de Santo Ângelo também controlava Roma durante o papado de Nicolau III uma passagem elevada foi construída o chamado passeto ligava o Vaticano diretamente ao castelo e oferecia uma rota de fuga em caso de perigo quando o castelo de Santo Ângelo foi transformado numa fortaleza o passeto foi ligado ao castelo de Santo Ângelo desse lado e depois se estendeu até chegar ao palácio papal os aposentos do papa do outro lado é uma passagem um corredor seguro que os papas podiam usar para escapar até o castelo quando precisavam é um muro muito fortificado dá para vê-lo de fora e tem fendas no meio que permitiam espiar e ver onde estava o inimigo em 6 de maio de 1527 16 mil mercenários alemães entraram pelos muros da cidade e invadiram a praça São Pedro queriam enforcar o papa Clemente VII com uma corda de ouro o papa Clemente VII foi levado até o castelo de Santo Ângelo pelo passeto e protegido mas os guardas suíços que o levaram secretamente por essa passagem pagaram com a vida 147 de seus 200 guardas morreram naquele dia mas para os inimigos da igreja o castelo de Santo Ângelo representa mais que um esconderijo do papa em alguns momentos foi um lugar que serviu a perseguições um dos personagens mais pitorescos do papado o papa Alexandre VI foi quem criou as prisões mais profundas e obscuras no castelo de Santo Ângelo para esconder seus inimigos de modo que nunca mais fossem vistos e esses locais escuros que ainda podem ser visitados hoje essas profundas catacumbas ocultas no fundo dessa imensa estrutura dão a impressão de um labirinto ou de um covil então entre os círculos concêntricos de Adriano que vemos ao avançar para o centro do prédio e essas prisões escuras e úmidas construídas por Alexandre VI o castelo Santo Ângelo guarda muito mistério curiosidade e narrativas do outro lado do passeto está o Vaticano mais misterioso proibido e rico em história que qualquer outro lugar da terra o Vaticano foi construído sobre um antigo cemitério e claro para a igreja católica o lugar é muito importante porque supostamente São Pedro foi enterrado lá quando visitamos as catacumbas vemos que são lugares muito escuros e muito cavernosos e vemos os mausoléus romanos das antigas famílias romanas depois subimos as escadas e vemos o lugar onde dizem que estão os ossos de São Pedro o segundo nível onde os papas estão enterrados é aberto ao público as catacumbas estão debaixo é preciso marcar hora para visitá-las os iluminati chamavam essas quatro igrejas pelo termo especial Altare della Cienza sacrifiquem-nos nos altares da ciência exato nossa olha isso outra área do Vaticano é tão misteriosa que seu próprio nome já mostra seu caráter proibitivo os arquivos secretos do Vaticano é onde tanto no livro como no filme Anjos e Demônios Robert Langdon encontra pistas que podem ajudá-lo a resolver o mistério as câmaras são hermeticamente fechadas os arquivos estão nos andares mais baixos é parte da segurança não recomendamos estadas prolongadas esperarei aqui observando você senhor Langdon mas o que realmente abrigam os arquivos secretos do Vaticano e por que o acesso aos seus 84 quilômetros de prateleiras é tão restrito pela igreja apostólica romana os arquivos do Vaticano são simplesmente a coleção de todos os documentos históricos existentes no Vaticano desde os primeiros séculos do cristianismo eles estão abertos a estudiosos você pode fazer uma requisição e ir estudar os arquivos há muitas pessoas que dizem que o Vaticano não permite acesso completo a todos os documentos que estão lá alguns arquivos simplesmente ainda não foram organizados para o acesso público todos os arquivos do Vaticano estão sob a regra dos 100 anos ou seja não são abertos ao público até que 100 anos tenham se passado a partir da data para proteger a reputação das pessoas envolvidas nessas correspondências às vezes confidenciais o que fazemos em nosso trabalho pastoral com os fiéis seja numa escala muito pequena cara a cara no confessionário ou numa escala grande precisa ser confidencial para proteger as pessoas que contaram seus segredos mais íntimos então por sua própria natureza isso semeia teorias de conspiração porque há mesmo sigilo mas esse aspecto foi exagerado essa igreja esconde segredos e francamente no mundo de hoje o segredo se tornou um defeito segredos conhecimento proibido e uma conspiração que visa a igreja católica mas o livro Anjos e Demônios de Dan Brown é apenas uma obra de ficção ou existem implicações maiores pistas que nos levam não apenas às antigas ruas do Vaticano mas para bem mais perto de casa conheço bem substâncias incendiárias mas nunca soube que a antibatéria era usada é porque não foi gerada em quantidades significativas antes é um modo de estudar as origens do universo e tentar isolar o que alguns chamam de partícula de Deus mas há implicações para pesquisa energética partícula de Deus? o nome não é importante é o que dá a toda matéria a coisa sem a qual não existiríamos você está falando do momento da criação? sim em Anjos e Demônios o assassino rouba uma pequena quantidade da altamente explosiva antimatéria do laboratório do CERN com o fim de destruir o Vaticano e toda a hierarquia da igreja católica romana mas por que a antimatéria? e como ela se relaciona com a secular luta entre a ciência e a religião? nossa igreja está em guerra na Suíça no Conselho Europeu para a Pesquisa Científica conhecido como CERN o experimento mais ambicioso do laboratório envolve o grande colisor de Hadrons um aparelho de 27 quilômetros de comprimento que permite aos cientistas criar colisões de antimatéria em alta velocidade esperam que o estudo dessas colisões um dia revele o santo grau da física de partículas a partícula Higgs boson também conhecida como partícula de Deus embora ainda não esteja comprovado o Higgs boson teoricamente seria a partícula que ajudará a provar a chamada teoria do Big Bang o modo pelo qual todo o universo foi criado eu tenho uma relação de amor e ódio com o termo partícula de Deus acho que certamente desperta a imaginação de pessoas que não trabalham na área realmente quer comunicar a ideia de que é uma partícula que confere propriedades para um grande número de partículas essencialmente todas as outras partículas na física essa ideia de uma partícula de Deus no universo indica a tendência de querer encontrar uma prova física da existência de Deus então procuramos algo no universo material que possa de fato provar que Deus existe mas na minha opinião essa busca por uma partícula de Deus é muito antiteológica porque dissipa a fé por sua própria natureza a fé sugere o que não pode ser provado o que não pode ser visto podemos dizer que essa é a força da fé então não devemos achar que se encontrarmos a partícula de Deus vamos entender tudo de fato ainda haverá muita coisa para ser entendida acredita em Deus senhor a fé é uma dádiva que eu ainda não recebi em 1978 o Papa João Paulo II foi eleito líder da Igreja Católica Romana esse Papa progressista reexaminou questões delicadas que envolveram o Vaticano em controvérsias ao longo de séculos o Papa João Paulo pediu a Academia Pontifícia que examinasse o caso de Galileu no ano 2000 ele apresentou um pedido público de desculpas por uma série de erros que a instituição da Igreja havia cometido nos séculos anteriores e isso inclui um pedido de desculpas a Galileu o Papa João Paulo II pediu como estendendo um ramo de Oliveira a comunidade científica vamos reabrir o caso e examinar os erros que nós já admitimos rever tudo isso e descobrir por que aconteceu para que nas palavras dele cheguemos a um acordo maior entre ciência e religião em 2005 o Papa Bento XVI foi eleito do centésimo sexagésimo quinto bispo de Roma numa linha que permanece contínua desde o tempo de São Pedro Ironicamente esse pontífice nasceu na Alemanha o berço dos Illuminati certamente hoje o Vaticano está muito mais disposto a considerar mudanças e novas tecnologias e tentar incorporá-las a sua própria visão do mundo de fato existe um observatório papal e o Vaticano leva realmente muito a sério os resultados obtidos pela ciência quanto a temas como pesquisa de células tronco temas como clonagem temas como eutanásia há muito mais discussão hoje do que antes no passado teria sido um simples não acho que agora o Vaticano está pelo menos interessado em ouvir quais são os limites da ciência quais são as possibilidades nessa direção essencialmente a religião e a ciência buscam respostas para as mesmas perguntas quem somos nós de onde viemos e para onde estamos indo eu ainda acho que os maiores desafios não virão de tecnologias específicas da biotecnologia mas da questão teórica geral de reconciliar a fé com a ciência quando começamos a pensar sobre as tensões entre ciência e religião de onde vem essas tensões acho que foi em momentos em que a religião ou a ciência esqueceram quem era melhor no que perderam a humildade e se tornaram pouco arrogantes nem toda pergunta pode ser respondida experimentalmente por medições ou testes e não cabe a ciência explorar essas questões isso é para outras áreas de conhecimento humano e indagação humana Tomás de Aquino disse tanto fé como razão é a confluência das duas que nos permite conhecer a verdade e realmente chegar a conhecer Deus ele disse que elas não competem e nunca entrarão em conflito que precisamos tanto da ciência quanto da razão fé e razão juntas ciência e religião não são inimigos mas simplesmente existem coisas que a ciência é jovem demais para entender e a igreja pediu parem vão mais devagar pensem esperem em anjos e demônios teorias do Big Bang se opõe a teorias criacionistas é ciência versus religião é o CERN versus o Vaticano não há um certo ou um errado em anjos e demônios e é por isso que eu gosto não tenta provar que um lado está certo e outro lado está errado se o mundo de fora pudesse ver essa igreja como eu vejo olhando além dessas paredes veria um milagre moderno uma irmandade de almas simples e imperfeitas partículas a 99% a velocidade da luz é a história da ciência versus religião e essa é uma questão controvertida que nunca será resolvida então é um assunto muito contemporâneo quem é o mais ignorante o homem que não consegue definir a iluminação ou que não respeita seu poder natural e assombroso os prótons estão se movendo Dan Brown em anjos e demônios dramatiza todo o grande debate entre ciência e religião eles se dedicavam a verdade científica e o Vaticano começou a como dizer a persegui-los e matá-los gostamos de acreditar que o Vaticano tem várias teorias de conspiração e que tem grandes segredos escondidos em seus arquivos porque você acha que o sinal está aqui o número 503 sim, pode haver um elemento disso todas as instituições tem seus segredos Dan Brown é muito habilidoso em combinar fatos que sabemos ser exatos e historicamente verdadeiros com ficção um obelisco o símbolo egípcio adotado pelos Illuminati mas chegou ao ponto em que alguém tira uma nota de um dólar do bolso vê a pirâmide de que ele fala e pergunta então tudo que está no livro é verdade? existem todas essas conspirações e sociedades secretas? na minha opinião a melhor resposta ao ler Anjos e Demônios é dizer vou pegar um avião agora mesmo vou para Roma e vou ver esses lugares essas obras de arte o Vaticano quero ver tudo com meus próprios olhos o aspecto mais diferente das histórias que Dan Brown cria é que elas são controvertidas são provocantes estimulam a imaginação estimulam a curiosidade o caminho da iluminação é uma trilha oculta em Roma e nos leva a nos educar lá está o anjo da paz e todos os seres humanos adoram o mistério parem com o clave abram as portas e digam a verdade ao mundo mensagens misteriosas é um ambigrama cultos secretos conspirações mortais são os iluminati assassinatos brutais e uma batalha épica entre a fé e a razão nossa igreja está em guerra como o código da Vinci o best seller anterior de Dan Brown anjos e demônios despertou controvérsia e indignação as conspirações que Dan imagina a intensa curiosidade que desperta são mesmo incríveis eles se infiltraram em todas as organizações poderosas do mundo mas até que ponto a história sobre sociedades secretas e escândalos papais baseia-se em fatos históricos boa parte das intrigas e do sigilo vem do ponto de encontro entre ciência e religião e a secular relutância do Vaticano a aceitar a ciência moderna seria uma farsa para esconder um dos maiores e mais profundos mistérios do universo quem não gosta de uma boa teoria de conspiração tem que ser aqui anjos e demônios decodificado quatro cardeais foram sequestrados de seus aposentos no Vaticano entre três e cinco dessa manhã os criminosos os criminosos mandaram esses ambigramas em sinal de zombaria e provocação mas o cardeal acha que se você usá-los para descobrir a identidade deles podemos deter essa abominação por que eu? por causa de sua experiência sua erudição seu recente envolvimento com casos digamos misteriosos concebido pelo escritor de best-sellers Dan Brown Langdon é um dos heróis mais inteligentes e cativantes e com fins dramáticos sim mas eu fico numa situação em que as pessoas me perguntam nossa tudo isso é verdade? a igreja certamente diria sim forças do mal estão sempre tentando atacar a cristandade satã está sempre tentando se opor a Cristo em anjos e demônios a chave para desvendar as motivações por trás do Vaticano está nas mãos de um misterioso assassino que depois de instalar o explosivo rapta quatro importantes cardeais e os prepara para um sacrifício ritual segundo o romance o assassino é descendente direto de um grupo persa do século XI chamado Rashashim esses matadores de aluguel prosperaram durante as cruzadas cristãs e deram origem ao termo moderno assassino segundo a lenda os membros do grupo cumpriam suas incumbências sob o efeito do rachixe daí seu nome Rashashim os assassinos ou Rashashim eram mercenários as pessoas os contratavam e eram matadores muito eficazes eles faziam o serviço sujo os assassinos eram uma seita militarista cuja tarefa era matar outras variedades de muçulmanos que eles viam como hereges muitas vezes um assassino era mandado para a corte de um governante muçulmano ficava lá como um tipo de espião durante muitos anos alçando-se até posições de maior autoridade até que um dia recebia uma mensagem dizendo para matar o governante e ele fazia exatamente isso matavam com uma espada geralmente em público muitas vezes numa mesquita a ideia era que fosse um espetáculo público para incutir medo semear terror nos corações e nas mentes dos adversários dos assassinos em anjos e demônios o funesto trabalho dos assassinos não é feito numa mesquita que podemos transformar em imagem usando detectores o jato de luz produzido quando a carga positiva encontra a negativa implica que a matéria e a antimatéria destruíram-se totalmente durante o contato a ciência chama esse processo de aniquilação você também pode usar a palavra destruição mas aniquilação tem o sentido de que não resta nenhum material depois foi todo radiado como a antimatéria não existe naturalmente em nosso mundo o único modo de estudá-la é criando-a no CERN há uma máquina chamada alfa que produz uma forma específica de antimatéria anti-hidrogênio este aparelho tem duas facetas esta parte do aparelho está relacionada aos antiprótons no lado esquerdo desta máquina está a fonte de pósitrons nós os colocamos juntos nesse aparelho os antiprótons e os pósitrons se misturam e o resultado é anti-hidrogênio nós armazenamos antimatéria tal como é descrito no livro usamos campos elétricos e campos magnéticos para manter as antipartículas carregadas longe da matéria ficam suspensas para não aniquilarem e desaparecerem em anjos e demônios o assassino rouba um tubo contendo antimatéria mas uma porção tão pequena de antimatéria poderia mesmo destruir algo tão vasto como o Vaticano as explosões de antimatéria são interessantes porque os produtos são muito diferentes de uma explosão normal na explosão normal o que acontece é que a matéria que está comprimida nos objetos por exemplo na dinamite literalmente voa para todo lado esquenta o ar que se afasta de uma velocidade muito alta isso provoca uma onda de choque que atinge prédios numa colisão de matéria com antimatéria mas em igrejas por toda Roma mas o próprio Vaticano é alvo de uma exclusiva bomba relógio roubada de um laboratório secreto chamado CERN o tubo contém uma substância explosiva chamada antimatéria a antimatéria está suspensa as partículas estão separadas de cada lado mas se saírem da suspensão e entrarem em contato com a matéria no fundo do tubo as forças opostas se aniquilariam violentamente e como é que pode sair da suspensão a bateria acaba e vai acabar antes de sairmos essa substância será consumida pela luz mas o que é CERN? fundado em 1954 por uma coalizão de 12 países da Europa Ocidental o CERN realmente existe e é um laboratório de física e centro de pesquisa localizado em Genebra Suíça no início a organização se dedicou a pesquisa atômica mas tornou-se mais famosa no começo dos anos 90 quando os cientistas Tim Berners-Lee e Robert Caillot inventaram simplesmente a World Wide Web mais recentemente o CERN causou um alvoroço na comunidade científica ao tentar armazenar e estudar um dos elementos mais ilusivos e voláteis do universo a antimatéria nós somos feitos de matéria a matéria é feita de pequenas partículas com nomes esquisitos como elétron próton a antimatéria é como o reflexo de espelho da matéria o próton tem carga positiva o antipróton tem carga negativa a antimatéria é na verdade muito familiar parece algo saído da ficção científica mas de fato é uma coisa muito usada em hospitais para diagnósticos de câncer e coisas assim aqui temos uma quantidade moderada de pósitrons que interagem com elétrons seus elementos opostos no corpo e isso produz raios de luz de alta energia da literatura e cinema modernos ele é o único simbologista do mundo a estrela em sua pele é um ícone religioso pagão precisa entender de história arquitetura arte matemática religiões então está sempre estabelecendo ligações é um mestre no enigma é o primeiro monograma o caminho está vivo com a publicação de o código da vinte em 2003 o personagem robert langton conquistou um lugar na cultura popular como um dos maiores investigadores fictícios desde sherlock holmes entramos no universo onde pensam que isso é real são capazes de matar por isso mas as aventuras de landon narradas em o código da vinte e anjos e demônios também alimentaram um debate já acirrado sobre a natureza da religião os fundamentos da fé e até sobre a existência de deus o que dan brown faz é combinar história com teorias de conspiração sobre as quais ele leu ele raramente as inventa ele extrapola a partir delas tudo nos lugares e ativado depois ele usa a imaginação e cria esses suspenses incrivelmente originais a história de anjos e demônios envolve o roubo de um dos dispositivos explosivos mais letais jamais criados capaz de liberar a energia de uma bomba atômica de cinco quilotons a bomba aniquilará não só um conclave de carbeais que elegerá o próximo papa mas a cidade do vaticano a igreja católica pode ser destruída como dan brown sugeriu em anjos e demônios há forças do mal tentando destruir a igreja católica e ficamos pensando quem são essas forças do mal exatamente eu aprecio o fato de que dan brown é muito habilidoso em entreter fatos que sabemos ser verdadeiros a